É, acho que é a mesma coisa. Você achou que tinha terminado? Não, não, não! Adivinha! Mais inimigos! Em teoria eu tô com a chave vermelha e diamante. Então eu posso pegar a Thalio pra pôr essas portas depois. Ei, não era pra você ter saído tão rápido! Você tem que ficar lá dentro pra armadilha funcionar, pô! Chave de espadas não tem. Tô ficando com fome! Alguém pode me trazer uma comida que não seja um cupcake! Eu não aguento mais esses cupcakes! Opa! Flecha do cupido! Tenho a flecha do cupido! A riqueza e a ilusão! E não posso... O que é aí, Magui? E o chate vai alofuna! Adivinhar? Mais inimigos só pra você! Agora! Cerquem ele! Não percam essa oportunidade! Olha! Nunca fiquei tão bonito! Quem será que deixou ele ali? Sim, pode voltar em tudo que tá aparecendo na tela aí, velho. Tirar na parte do Lelê ali, que o Lelê tem que ser escolhido pra virar Lelê, aí você pode escolher a parte do Lelê, o resto você pode escolher. Ai, caralho! Gente, é preciso pegar a carta ali, velho. Eu tô trabalhando na próxima armadilha! Então fique ligado! Tá aqui, esquece! Sério que veio spray tóxico só porque pulei de sala dele... Não, ele vai aparecer ali. Votação do Lelê, dite Lelê pra ser escolhido. Aí vai aparecer todo um que votou o Lelê e ele sorteia ali atrás. Se algum dia eu esbarrar com esse tal Lelê, ele vai ouvir um bocado. Carta extra, pode ser. Não, Maitê. Talvez eu precise, na verdade, peraí. Vamos pegar a ajuda da guarda primeiro. Seu bela aparência não vai adiantar de nada na próxima parte. Acredite! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai... Se você quer mesmo sobreviver, não confia apenas na sua boa aparência. Ah, eu acho que eu estou fazendo isso aqui Esse map que é muito ruim, velho, de andar. Nossa, cada vez que eu tomei ela nesse exato momento. Ah, com o que é isso aí, velho. Que coração faz? Que coração? Minha flecha dando? Só que não Isso pra ir muito feio Estou passando e estou vazando Se não me bloquear, eu não vou parar Pra que parar? Porque eu sou fã Não vou dizer o mesmo não, Gabi Desculpa aí E aí, Maitê, salve Vamos colocar Reflexo de raios Salão central Já tem uma porta Não, só tem a chave vermelha, né? E a roxa, aparentemente, agora Pode esquecer tudo que aprendeu até agora Não vai adiantar de nada para o próximo Ah, eu morri nessa aqui da última vez Aqui eu vou ser trancado Ah Não, não. Chave de paus, não tenho. Ficou o pique de cura ali, bom. Meu chapéu, mais um boa. Só tem a agradecer aí pelos cupcakes. Ah, acertou, maldito. Tá, aquele cara dá escuro pra todo mundo. Nada de poção de chá para você. Tá precisando dar uma panza? Sem chance, mais monstros pra você. Sai do escudo, amigo, seu erro. Ih, sem saída. O que você fez com os seus seguidores? Acho que eles te odeiam. Vixe, Marília, já tá no canto fracinho. Lógico que eu tô. Fizei tudo. Mais inimigos, lindos do nada. Tadam! Você não tá esperando por isso, não é mesmo? Agora é logic, olha. Um cupcake tão bonito. Nossa. Que desgraça esse cupcake aleatório. Boa, 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 boa. Obrigado aí, obrigado, obrigado. Ninguém voltou no cupcake querendo me ajudar, mas é isso. É isso aqui de ver os verdadeiros. Não, era pra ser outra carta bloqueada. Esse negócio tá funcionando. Alguém tá parecendo cansado. Tá pensado não, morrendo mesmo. Gente, aceito uma cura aí, tá? Se quiser mandar assim, tá aceitando aí, velho. Só se você estiver afim de querer me ajudar, assim, sabe? Você não vai procurar por armadilhas? E se tiver vencendo aí dentro, menino? Então, esperar porque eu acho que vai vir a cura ali. Muito obrigado, velho. Vocês são muito gentis. Só as vezes. Ah, deixa eu esperar vir a carta primeiro pra ver qual que vai vir. Ah, que eu preciso dar uma troca aqui. Aglomerado de boia, 125 de dano. Atingir o inimigo gera aglomerado de boia explosivas. Inimigos vulneráveis, sofre aquilo que precisa mais de dano. Tá, isso é bom. Hum, tá. Praga. Acho que é melhor colocar o Praga. Sofre dano enquanto morre. Eu quero pegar aquela outra carta de votação ali, mas... Até pra onde que eu posso ir aqui? Aqui. Aqui eu tenho a chave. Pode ser pra cá, pra baixo também. O que você tá fazendo? Para! Você tá arruinando o meu clã! Prendemos o mágico nessa sala! Destruam ele! E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, eu tô bem com essas daqui que eu tô vendo. Ai, que saco, né? Esse cara do escudo. Ai, que inferno! Só na flechinha, só na flechinha. Só na flechinha. Pena mate, certez, bicho. Ah, morri. Meu Deus do céu, velho. Ei, ouf! Você! Volta aí, pô! Não era pra você ter saído! Por favor, que seja o final. Obrigado! Comemore enquanto pode! Na próxima vez, você vai ver! Quem tá chorando? Será que a gente já pode ir pra casa? Não, não podemos. Chamada dos trovões. Gosto de trovões. Vamos ver esse. Ai, bom dia pra você! Eu acho que é boss, velho. Eu vou colocar esse tênis de coelho aqui. Atelier do Axolangelo. Eu acho que é boss. Você chegou no atelier dele. Ai, tão empolgante. Eu fui salvo pelo anjo da guarda. Eu acho que é o tênis de coelho. Pelo seu próprio bem. Vamos esperar que você me encontre de muito bom humor. Ele tá chorando, então acho que não. Finalmente, traga os tubos de tinta que eu encomendei. Verde seiva e amarelo ocre. Amarelo ocre. Eu não queria falar nada, mas eu acho que você tá me confundindo, senhor pintor. Não me diga que você confundiu a minha compra de novo. Não aprendeu nada na escola de assistente de pintor. Não, eu não sou assistente. Eu sou um colega artista. Você provavelmente ouviu falar de mim. O grande. E o único. É o BRKS2, é verdade. Tá até lembrando a hora. Um artista. Bilada. Não parece um. Cadê o seu pincel? Sua cara triste? Seu avental sujo? Eu sou um mágico. Das artes mágicas, sabe? Você gostaria de uma demonstração? Se você não trouxe a minha encomenda, você não tem por que estar aqui. Vou te expulsar eu mesmo. Ok, acho que ele ficou puto. Nossa, o bicho tem vida, hein? O segredo é não ficar perto. Ficar perto... Tá errado. Tá errado. Pô, dá um desconto aí. Vai, Lelês. É bosta, pô. Dá um descontinho aí. Nossa, que saco, velho. Tem 500 coelho no chão. E aí, como é que luta? Tem 500 coelho no chão. Ah, beleza. O cara muda a trajetória do invetido dele. Justo. Ah, o cara muda a trajetória. Mecha a perna, velho. Deixa eu mandar uma cura aí, vai. Não perder progresso, não. Mais uma porrada, já era. Obrigado. Ah, não dá. Mas você esquiva aí, tem que esquivar na... No momento que ele começa a correr. Não, não dá. Opa, eu quebrei a A? Não. Ah, escrevi errado. Isso é tudo que você tem. Uma carta a menos pra você, pendiente. Ai que saco. Não, eu não vou pegar não, eu vou perder vida, eu certeza. Não vai me dizer que você tá machucado. Você precisa de assistência médica? Nada de poção de chá para você. Ah, nem ferrando, velho. Ah, eu sabia que aconteceu isso, cara. Meu Deus do céu, velho. Como é que os caras põem um dash no jogo que não tem um segundo de vulnerabilidade, velho. Como é que você esquiva das coisas com 300 projetos na tela, velho. Ai, que chatice. Meu Deus do céu, velho. Não tem porque existe dash no jogo se ele não serve pra nada, velho. Vi de novo... Portões fechados! Nenhum lugar pra ir vão ser enfrentados. Meus temíveis minions. Saco. Vamos ver se você consegue sobreviver. É roguelike, se não derrotei e morri, volta pro começo. O que teria aí dentro? Deixe isso pra lá. O que você faria sem mim, hein? Isso é uma armadilha! Pô, eu queria que tivesse esse tipo de modo no Hades, velho. O Hades é muito gostoso de jogar. Não é que isso aqui não seja, mas pro Hades é melhor, velho. O quê? Como você ousa? Volte lá pra dentro e com um título impresso! Engolado! Prepare-se para uma horda de inimigos! Ai, que nem ser divertido! E aí, Gaminão, boa tarde, beleza? E aí, Gaminão, boa tarde. Adiós. Tem que pegar leve, gente. Pô, eu sei que vocês querem me foder, né? Se você encontrar o cara que prendeu a gente aqui, você pode, por favor, dar um tapa nele por mim? Não, Gabi. Hã? Ah, sério que agora tem até isso aqui, velho? Ah, não, mano. Gente, por favor, refil de poção, por favor. Nunca pedi nada pra vocês. Por favor, refil de poção. Mano, esse cara é muito maldito, velho. Caraca, velho, eu não falo nada. Vou tentar ir mal de todo mundo, ninguém vai poder digitar nada, velho. Meu Deus, eu odeio todos vocês, velho. Vem? Ei, chapéu amado. Começou! Aposto que você vai achar essa próxima parte do palácio bem interessante. Não! Você deixou cair com a minha kink! Não! Você deixou cair com a minha kink! E quem quer ir? Está envenenado! Olha lá! Já conheço! Eu conheço a figura! Nem preciso ver o upchat, velho. Vamos lá, D.A.s! Hora de testar seus incríveis truques de mágica! É boa essa corrente até, velho. Nunca tinha usado ela como carta principal, não. Caramba! Esse povo do chat quer mesmo você morrer! Eles querem, velho. Nem disfarça. Que ótimo, hein? Só cabeceei todos os ataques aqui. Desapimou a sua cruz do Vem lá. Tá bem? Você mandou bem! Pronto? Tá aí! A dividir! Tá aí, eunícola. Vem aqui! Eu te desafio. Desapimou sem melpar a minha kink! Láada, minha maizinha! Tira essas mãos sujas daí! Ah! Ah, pelo amor, que traz um cupcake para a batalha! Quero esperar a carta para pegar essa outra aqui Não! Era para ser outra carta bloqueada! Esse negócio está funcionando! Essa parte do palácio será sua tumba! Acabem com ele! Meu Deus, eu não projete, cara! Depende, o Cupcake normalmente te cura, mas o Cupcake que a Twitch dá, vocês escolhem sei lá como escolhem Ele é aleatório se ele me cura ou se ele me dá dano Criaturas estúpidas! Matem ele! Matem ele agora! O Cupcake que tem o símbolo da Twitch em cima, ele me cura ou dá dano? O Cupcake normal ele cura Tinha um Cupcake para cima, eu não era pena de fazer isso, mas vamos embora Aqui ó Por isso que eu não peguei no boss aquele que estava no chão lá Porque ele era o Cupcake da Twitch Não importa o que você pegou nesse baú Você vai morrer de qualquer coisa mais Mais inimigos ou uma pinóia, tchau! Fica aí com seus inimigos aí atrás Lide com isso Abracadabra, pelos de cabra Que venham mais monstros nessa tança macabra Circulando o Dente Ace Você só pode entrar se achar a chave E fico feliz em informá-lo que eu escondi bem no fundo do palácio Se eu achar essa chave azul, isso é muito bom mesmo Com a vantagem, provavelmente Funcionou! O Dente Ace está preso! Ninhão tem tudo de si! A sua poção de chave, Tom! Você tem sorte que eu bloqueei ela para você! Vixe! Acabou minhas cartas! Spray tóxico, será que funciona bem com essa da corrente? Porque eu prendo o cara e ele fica tomando dano, né? Aceleração... 75 de dano e causa encantar Acho que é melhor colocar a aceleração aqui no dash Porque o do dash ficou rápido E coloca o Pometo da Paixão Explosão Dimensional Encanto da Morte Quando morre o inimigo afetado, ele espalha encantar para inimigos próximos Encantar inimigos encantados, move-se em direção a esse e não pode atacar Tá, isso é bom O que você fez com os seus seguidores? Acho que eles te odeiam! O que você fez com os seus seguidores? Acho que eles te odeiam! O que você fez com os seus seguidores? É isso aí, se prepara! Eu acho que esses minions vieram com defeito! Meça seus comandos aí, parça! Comandar inimigos contra a elite da próxima vez! Adeus! Eu teria feito com um milhão O jogo é um jogo, de fato, né? Mas o jogador é o mesmo Ah, rapaz Ace! Que bom te ver! Vai lá vem! Vamos ver o que vocês vão guardar primeiro Eu não vou nem falar o que eu quero Porque... Vocês não vão mandar o que eu quero Então... Vai lá! Não vou nem falar o que eu quero, eu só vou esperar Vai lá! Oh yeah boy! Eu estou muito pelo homem malvado de olhos verdes Ele deve ser tão sozinho Sim, eu sou sozinho, mas desculpe A sala não sei entrar, agora é aquele cheio de fogo, velho Pega a sala diferente aí, vocês podem escolher a sala, velho Não pode alinhar um pouco Eu quero ver outra sala, velho Eu tenho um baú de tesouro Não encoste Ele está bem onde a gente queria Um momento para encontrar a minha vida Se eu tentar ele Poxa, o cara saiu preso! Espera, isso é legal? Ah, eu fiz merda Isso, foi um jardim, velho, foi um jardim, vamos ver as outras salas, velho, se eu ficar só na mesma sala eu não vou aprender a jogar em todas Porque eu fui burro no bola lá mesmo, mas ainda é difícil Eu acho que não ficou muito bom essa corrente não, eu achei que ela ia dar mais dano, velho Sinceramente Isso, avanço fragmentos, fogo artifício, queimar, hum, talvez se eu colocar o spray tóxico aqui e o queimar, tá bom o jogo, duas horas você me ensina a fazer isso E o queimar aqui junto com o spray tóxico, aí ó, tem esse aqui também, o encanto da morte faz o que Quando morre o inimigo afetado, ele espalha, não, pera Ah tá, é melhor que dar encantar só Aqui em teoria dá veneno e queima também Opa, obrigado, hein É, pra cá Tô criando vem tóxica, baralho explosivo Aqui joga as cartas explosivas, quando a gente tem que ir em contato com inimigos elas explodem Com certeza melhor que essa Ah não, 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 não é melhor não Eu achei que ele ia arremessar igual a outra Eu tô bem Fora que qualquer botão que você apertar ele explode todos os fogos da sala velho, não é só do que você fez Não, você deixou o caixinho que eu pedi Engraçado o escudo É, eu não sei se aí a campanha ainda vai dar pra ter como Mas se tiver aí passei É, eu não sei se a campanha ainda vai dar pra ter como Mas se tiver aí passei Tem que testar Eu não prometo nada Que isso cara, eu dei meu chapéu Beleza, eu tô morrendo do nada Ah não Ah não Alguém tá parecendo cansado Hummm 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 Eu sei que eu fiquei com o Twitch aqui atrás Mas muito suspeito, não é melhor não O que você fez com seus seguidores? Acho que eles te odeiam Você já não tá carregando coisa demais? Isso não é nada bom pra sua coluna Isso não é nada bom pra sua coluna Hummm 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 Nossa, ainda bem Ai se você não fosse tão calante Meu chapéu, velho Ajudar guarda saúl Nós já podemos seguir com as nossas vidas? Olha, isso aqui não tava assim antes não, velho Agora toda hora vai ter que escolher essa bosta Bom, me dá a cura aí, vai É boss Dá uma moralzinha pra nós aí, gente É boss, gente O jogo já é difícil por si só, mano Ajuda nós, hein Falta achar duas chaves que eu não achei até agora Que três, mano Tem um e dois Tem que escolher alguma coisa, senão não vem nada Meu Deus do céu, velho Ai, meu Deus, né, cara O que você deixa o seu uniforme sempre tão limpo e arrumado? Por que que eu decidi jogar em modo Twitch? O grande Dendy Yance nunca deixa de me surpreender O grande Dendy Yance nunca deixa de me surpreender O grande Dendy Yance nunca deixa de me surpreender Um amigo? Apenas um amigo Eu sou só um amigo Atrás desse portão Fica o jardim da Cisorella Cisorella? Que é o nome da jardineira? Eu gostei de como soa É tão melódico Ela é a dama das damas Certeza que ela tem duas mãos de tesoura Tem certeza Ela não é somente elegante Mas também Extremamente poderosa Parece alguém que eu adoraria conhecer Ela é simpática? Só para os que ela considera dignos E ela é meio conhecida por ser talvez Um pouquinho autoritária Não tem problema Eu vou usar minhas mágicas mais charmosas Você está subestimando ela Não diga que eu não avisei Então tá bom Tem duas mãos de tesoura? Tá, ela usa uma tesoura Parado aí jovencinho Você está causando danos permanentes ao meu jardim com cada passo que dá Tá, essa voz eu não faço ideia de quem que seja Alguém que conhece aí? Que streamer que é esse aqui? Eu não faço ideia de quem é, velho Eita Eu não tinha percebido Mil desculpas E ele continua caminhando na minha direção Inacreditável Gostaria que ele fizesse um chá também? Eu só faço ideia de quem quer Muito obrigado Mas eu trouxe o meu próprio chá Mas essa performance toda tem me deixado com um pouco de fome Você por acaso não tem algum biscoitinho? Seu moleque insolente Rodona Cisorella vai lhe ensinar umas boas maneiras Ih, caralho Ativou o modo Bleach ali, velho Bancai Bancai Shiren Senbonzakura Kageyoshi Nossa, o que eu gostaria de brigar no boss é ter slime naquelas boas mesmo Isso é engraçado se você tomasse dano de vinha Você toma? Não, ok Só pra saber mesmo Parece que é bem mais difícil que o outro lá Só por ter inimigo junto já é uma merda Mais uma porrada e já era Ele vai ficar Ah, beleza! O poder do predict Beleza, ela tem o poder do predict, cara Eu tava aqui em cima e ela tirando a diagonal onde nem tava Beleza